Aqui no Globo Esporte a gente sempre relembra grandes momentos do Campeonato Paulista. Essa semana a gente vai relembrar momentos entre Corinthians e São Paulo. Primeiro hoje, 1982, vitória do Corinthians, da democracia corintiana. E na sexta-feira a gente relembra uma vitória do São Paulo pra ninguém ficar chateado. Vamos dar uma olhada. Isso é Paulistão. Corinthians e São Paulo tinham times muito parecidos tecnicamente, mas muito distantes ideologicamente. Era o auge da democracia corintiana. A gente tinha abolido a concentração, nós tínhamos tornado facultativa. Quer dizer, aquele que achasse que a concentração lhe favorecesse, ia com a concentração. Então, alguns casados até iam. O Biro, por exemplo, era um deles que ia. Parece que o Zenon também ia, porque morava em Campinas e tal. Não é possível que a gente vá perder para um time que não se concentra, não faça isso. Não é possível que não tenha um comando firme, entendeu? Mas o Oscar estava enganado. O Corinthians não queria deixar o São Paulo ser tricampeão paulista. Os jogadores estavam confiantes. E ficaram ainda mais quando o Biro, Biro abriu o placar. Na sequência, Oscar foi expulso pelo árbitro José Assis Aragão. Na saída de bola, Serginho Chulapa chamou a responsabilidade. Driblou o time inteiro e sofreu falta. Na cobrança de Getúlio, o goleiro Solito não segurou e o uruguaio Dario Pereira empatou o jogo. A igualdade deu aquele friozinho na barriga, né? Quer dizer, empatar o jogo tinha total condição de virar o jogo também. A gente gritava muito que o nosso ataque fosse fazer alguma coisa. Eu sempre pensei nisso, né? Mas vamos tentar segurar aqui que até lá na frente, com certeza, sai um pento, sai uma falta, uma jogada do Serginho, do Zé Sérgio, do Renato. A falha do goleiro corintiano não passou impune. Solito, chega! Chega, o placar já foi inaugurado. Está em branco, chega! Mas foi só um susto. O ídolo Biro Biro deixou o timão de novo na frente. Bola entre as pernas de Valdir Pérez. Dois gols na decisão, hein? Que dia! Para fechar, jogada bonita de Ataliba e gol do artilheiro Casagrande. Grande casão. O time do Corinthians, limpamos essa maceta por dentro. Ataliba vai para a jogada pessoal. Um para lá, dois para cá. Pintou um bom, laço da vitória do Pino Título para a Casagrande. O time do Coringão. Foi um momento único, histórico e que a gente lembra com muito carinho. Corinthians de Sócrates e Casagrande. Corinthians de Piro Piro. Corinthians de Vladimir. Dizemun.